Nicolás Ferreira. Pra mim tem que perder o mandato, ser caçado, ser punido. Transfobia é crime no Brasil. Você acha? Não, primeiro... Assim, transfobia é crime e não cabe a opinião. Não, não tô perguntando da transfobia, tô perguntando da perda de mandato. Não, não acho que eu perdi o mandato. Eu acho que assim, que a peruca foi um exagero, mas eu não acho que o discurso tenha sido transfóbico. Eu não acho, porque a maior parte, vamos lá, você acha que, Tabata, construindo diálogo aqui com você, você acha que dizer que há apenas dois gêneros é um discurso transfóbico? Eu acho. Então, desculpa, Tabata, e transfobia é crime, certo? Então você acha que a maior parte da população brasileira deve ser presa? Pera, fala dizer que tem apenas dois gêneros. Tem mulher e homem, só que a gente tem uma população trans que também é mulher. Então, isso que eu tô te perguntando. Então, tem dois pressupostos, eu tô te perguntando se você concorda com a conclusão. Meu pressuposto é o seguinte. Você acha que afirmar que há apenas dois gêneros é um discurso transfóbico? Você acha? Então, a maior parte da população... E você acha que transfobia, quer dizer, você sabe que transfobia é crime. O que eu sei que é por decisão do Supremo Tribunal Federal, mas acho que isso deveria ter partido do Congresso Nacional, que já acho que é ilegal. É o que a nossa... Isso tá bem claro e... É. Racismo é crime, homofobia é crime, transfobia é crime... Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos, vamos, vamos. A apologia é racismo é crime. Eu tô concordando com o seu pressuposto. Vamos lá, calma. Então, transfobia é crime, transfobia é crime. Então, a maior parte da população brasileira tem que ser presa. Você não pode equiparar a pessoa que tá mandando um WhatsApp com um deputado que tá falando pro país inteiro com um discurso cheio de ódio contra uma parcela da população que é assassinada. Ele tem todo o direito de achar, por mais que eu discorde, vamos fazer o debate do esporte? Vamos. Eu tenho argumentos. Vamos fazer o debate do banheiro? Vamos. Não tô falando que o debate não possa acontecer. Mas eu acho... E, de novo, o que eu estou dizendo é que ele deveria perder o mandato por quebra de decoro parlamentar. Você, no Dia das Mulheres, colocar uma peruca, fazer uma fala que é machista, que é transfóbica, que é violenta, num país que mais mata pessoas trans do mundo... A dica dele... Aí que tá. Eu já entrevistei o Nicolas algumas vezes. Como é que eu enxergo o Nicolas? O Nicolas, pra mim, ele não é um político. Ele é um comunicador. Da mais alta relevância e do mais alto... Alcance. Alcance e efetividade da comunicação. O cara sabe fazer comunicação. Não tô julgando o que ele tá dizendo. Tô julgando o que. Ele é uma figura que, de alguma forma, dialoga com uma parcela da sociedade brasileira. Bom, quando eu falo que ele não é político, é que eu falo o seguinte. Quando ele mete a peruca do jeito que ele fez, o que ele tá fazendo? Qual que é o raciocínio dele ali? Que talvez possa até ter sido, quando o Kim chegou lá nos dez primeiros dias, ele possa ter pensado desse mesmo jeito, numa época que o Kim talvez não tivesse a experiência que ele tem hoje, de olhar e falar assim, pô, eu preciso ter engajamento na rede social, eu tenho meu público, eu preciso estar o tempo inteiro na notícia. Eu sei disso. Só que essa é a cabeça do cara. Ele não tá ali, pelo menos pra mim, fazendo política. Ele tá sendo ali um comunicador de auditório. Aí você vai me falar assim, um deputado tem que ser comunicador de auditório? Pra mim, não. Não, porque ele não é um circo. Exato. Mas eu posso fazer um adendo? Mas a população gosta de comunicador de auditório. Porque é que as pessoas insistem em passar a mão na cabeça de homem. Vou fazer com muito cuidado, porque eu acho que é uma fala importante. Todo mundo que vem dizer, da fala do Nicolas pra mim, ninguém fala, pelo menos pra mim, que concorda 100%, com a peruca e etc e tal. Mas todo mundo vem tentar me convencer que ele é um menino, que ele errou. Não, eu também não tô falando isso. Só terminar o ponto, que ele não tem experiência. Cara, ninguém tem essa postura comigo. Quando eu erro, quando alguém discorda de mim, é pau. E aí, assim, é ilegalidade, é ameaça de morte, etc. Ele tem que arcar com as consequências. Ele quis ser deputado, ele não foi forçado. Tá, lá tá. De jeito nenhum eu vou falar que ele é menino. Pelo contrário. Pra mim, ele é homem. E sabe bem o que tá fazendo. Sabe bem o que tá fazendo e tem estratégia. Isso, eu também acho. Perfeito. Agora, a estratégia dele... Eu não acho que é coitado, gente. A estratégia dele é grave. Não é que ele colocou uma peruca e ficou batendo palma. Eu tô falando que é o seguinte. Ele precisa ainda continuar na mídia, ainda continuar nas redes sociais, ainda continuar com um determinado público lá que ele cativou. Tudo bem, pô. Essa é a forma na cabeça dele que ele tá achando que... Eu entendi. Você tá explicando como ele funciona. E eu não tô dizendo que eu acho isso legal. Eu entendo, mas eu preciso trazer o contexto. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Com requinte de crueldade sempre. Não é só um tiro, um assassino. Vai lá, esquarteja a pessoa, arranca o coração. Esse é um país que tem ódio contra pessoas trans. E aí você pode ou não concordar com a existência dos gêneros. É um fato. Esse país é extremamente violento contra essa população. Aí eu discordo, tá? Agora, aí você vai só esperar terminar, porque eu acho que é mais difícil discordar de dado. O segundo país que é mais violento contra pessoas trans é o México. Não chega nem à metade dos dados do Brasil. E aí quando você tem um cara que sobe, um cara não, deputado federal, e faz um discurso tão violento contra pessoas trans, negando sua existência, falando que as mulheres trans que estão lá não são mulheres, etc. Cara, ele tá falando pro covarde da ponta. Meu amigo, eu vim aqui e falei na condicionada comigo. Pode continuar. Pode ser violento, pode ser transfóbico. Tem que ter uma punição, que seja um afastamento, perda do mandato, que é o que eu defendo, pra dizer que não pode tudo, não vale tudo. Ele quer aparecer a todo custo? Parabéns. Qual é o limite? É a lei. Transfobia é crime. Então eu acho que ele precisa responder a isso. É só esse contexto que eu acho que é importante trazer. Porque senão parece que eu tô sendo birrenta aqui. Tem que ter um limite pra autoridade pública. Não defenderia a mesma coisa pra uma pessoa desinformada da rua, não. Agora ele tem que ter a responsabilidade que as centenas de milhares de votos que ele recebeu dão a ele. E eu sinto que ele age como um moleque. E aí foi lá pedir desculpa no plenário. Meu amigo, não é assim. Agora reaja, sabe? Enfrente as consequências da sua atuação. Tá, Bata, primeiro. Eu acho que, eu concordo. É um dado que o Brasil mata muito trans, mas o Brasil mata muita... É o país que mais mata pessoas trans. Mata muita gente. Mata muito branco, mata muito negro, mata muito gay, mata muita gente. Nós estamos num país em permanente guerra civil. Esse, eu acho que esse é um ponto. Ninguém mata uma pessoa cis e arranca o coração porque a pessoa é cis. Esse é um ponto. Não é a mesma coisa. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte. Você falou uma coisa, um deputado federal fala isso, etc. Você já parou pra pensar que, como eu te disse, a maior parte da população brasileira é um paradigma atual. Acredita que há dois gêneros, apenas. A maior parte da população brasileira. Parou pra pensar que essa população elegeu o Nicolas e ele tá verbalizando aquilo que o eleitor dele, que o segmento que ele representa, quer. Eu acho uma merda a gente estar discutindo isso. Eu acho que a gente tem problemas muito mais urgentes. Eu acho, assim, que, sim, ele usar peruca, eu acho quebra de decoro, sim, mas não acho razão pra cassação de mandato. Não, mas tem que ir pro Conselho de Ética. Isso, isso. Tem que responder pro Conselho de Ética, etc. Seja advertência, seja suspensão de mandato, não acho que tem que ser cassado. Porque não acho que chega a esse ponto. Mesmo porque na Câmara dos Deputados, na política real, você precisa literalmente matar alguém pra ser cassado. Não, depende. Não, mas, assim, foi uma hipérbole, mas uma hipérbole baseada em fatos reais, né? E o meu ponto é o seguinte, o paradigma da sociedade é de que há dois gêneros. Se dizer que há dois gêneros pra você é uma coisa criminosa, porque eu não acho que seja transfobia. Porque, pra mim, transfobia é uma pessoa que promove... Não é o que ele disse, foi a discriminação contra pessoas trans. É isso. Pra mim, transfobia é uma pessoa que discrimina e que incita o ódio contra pessoas trans. Calma, Tabata. Eu te ouvi. Não, você não me ouviu que você tá falando que eu disse outra coisa. Se eu não entender isso, eu peço desculpas. Eu errei. O crime não é dizer que tem mais do que o menos, qual é a coisa de gênero. O crime é você discriminar contra a pessoa por causa disso. A fala dele foi discriminatória. E eu vou te dizer o porquê. Por quê? Com a fala dele, ele quis argumentar que aquelas mulheres trans não deveriam ter sido eleitas como mulheres. Ele tá tentando silenciar aquelas parlamentares. Não foi que ele subiu e falou, olha, é o seguinte. Ele fez vacuna hoje. Eu acho que só tem dois gêneros no Brasil. Porque se fosse isso, sinceramente, eu nem me daria o trabalho de responder. Beleza. Assim, eu discordo. Mas, meu amigo, tem coisa maior. Não é nem isso o debate que as mulheres trans no plenário querem fazer. Mas, quando ele faz uma fala discriminatória, dizendo que aquelas mulheres não podem estar ali enquanto mulheres, ele tá apagando a existência delas. Isso é discriminação. Eu fiz uma vaquia hoje. Eu acho que o principal ponto dele... Eu não acho que é crime... E agora eu entendi o que você falou e eu realmente falei errado. Não acho que é crime dizer que há dois gêneros. O que eu tenho certeza é que é crime é discriminar por causa do gênero. É discriminar pela condição de pessoas trans. Eu não tenho a menor dúvida disso. E ele fez isso. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, quando ele diz, por exemplo, que no final do discurso, que trans, por exemplo, em esportes ou em concursos de beleza e etc, tiram a oportunidade das mulheres, e há uma grande discussão dentro do movimento feminista em relação a isso, tira a oportunidade de mulheres porque há uma diferença biológica e etc e tal, eu concordo. Eu não acho que isso seja transforia. Eu não acho que isso seja transforado.